Já nem sei o que faço pra esquecer Vê que você é uma maravilhosa Não vá embora como me vanteia Desde enquanto eu me lembro de nós dois Tudo quanto eu te amei Tanto que eu fiz pra te ver feliz Tudo que eu tinha eu te dei Vê que você é uma maravilha Não vá embora como me vanteia Vê que você é uma maravilha Não vá embora como me vanteia Vê que você é uma maravilha Não vá embora como me vanteia Vê que você é uma maravilha Não vá embora como me vanteia Vê que você é uma maravilha 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 Vê que você é uma maravilha